Carregando Quem for entrando no Tik Tok Marcos amigo Vamos botar a gente pra dentro dessa live Que a receita hoje É única A receita hoje é pra um evento que acontece Uma vez a cada 30 anos Quer dizer Vocês vão ter chance de fazer essa e mais uma Durante as vossas vidas Só É uma receita única Uma vez a cada 30 anos A Páscoa Católica O Pesach que é a Páscoa Judaica E um pedaço Do mês de Ramadã Caem na mesma semana E isso vai acontecer esse ano E a gente achou uma receita Que atende as 3 festas Eu vou explicando pra vocês O porquê dessa história Tá bom Enquanto vocês vão entrando Esse é o nós na cozinha Como é que funciona Quarta-feira eu pus no Insta e no Face O nome da receita E todos os ingredientes pra quem quiser cozinhar comigo Pra quem quiser cozinhar depois É só ir no meu blog A receita tá lá passo a passo Com todas as quantidades Com tudo arrumadinho Meu portal www.brenolerner.com.br Lá você tem o blog com todas as receitas Todas essas lives ficam arquivadas lá E ficam no Youtube também Você tem o meu canal Papo de Cozinha Onde você tem mais de 150 filmes Com receitas deliciosas E tem o podcast Onde eu tenho historinhas gravadas Tipo as histórias dos alimentos Que eu conto pra vocês aqui Então você entra lá no portal Você vai achar tudo o que você precisa Pra uma boa cozinha E pra conhecer um pouco mais A história da gastronomia Bom, vamos lá A receita de hoje É um pitje de piscado É um nome turco Mas na verdade essa receita Vem do norte da Europa Daquela região da Lituânia Da coitadinha da Ucrânia Que está sendo massacrada agora É dessa região que vem essa receita Na invasão dos turcos na Europa No Império Turco Essa receita migrou pra Turquia E ficou mais conhecida como Turca Mas originalmente É uma receita da Lituânia Ela nasceu Para que durante o rigoroso inverno Daquela região Onde durante seis meses você tem um frio intenso Se tivesse peixe conservado E por que que ela é boa Para as três celebrações A Páscoa, o Pesach e o Ramadã Vocês vão saber Daqui um pouquinho Vamos começar Preparando a nossa conserva Eu tenho uma panelinha aqui Que é mais uma travessa Vocês estão vendo? Eu vou pôr um quarto de xícara de vinagre branco Um quarto nada Três quartos Uma xícara de água Pronto Os líquidos já estão aqui Eu vou pôr ela no fogo Porque senão eu vou fazer besteira Agora Nós vamos pôr Sementes de pimenta do reino Grãos, né? Grãos de zimbro O que que é zimbro? Zimbro em inglês é juniper De juniper é feito uma bebida Que vocês conhecem com o nome de gin É feita a partir dessa semente Excelente para conservas Vamos pôr Folhas de louro Umas quatro ou cinco Nós vamos pôr ainda Talos e folhas Folhas e o talo em pedaço Um talo de salsão em pedaço Vamos pôr aqui E eu tenho uma cebola fatiada Eu vou pegar algumas rodelas Vou pôr aqui Certo? Certo Salzinho Vamos ligar esse fogo E nós vamos criar um caldo Onde esse peixe Vai ser cozido Quando o peixe é cozido Num caldo assim Num líquido Esse processo se chama Curbillon Olha que chique Vocês vão fazer uma receita de curbillon Tem até panelas especiais Para fazer peixes grandes Cozidos em curbillon Olha aí Mais uma para o nosso acernal Bom Vamos lá Reza a tradição Da Páscoa Que a gente deve comer peixe Porque não queremos ter contato Com a carne e o seu sangue Na tradição judaica Do peixar É um costume No jantar de peixar Se servir peixe Né? E principalmente O gefiltefiche O gefiltefiche É um bolinho de peixe É feito com carne de peixe Farinha Cebola Por quê? Porque o peixe nada para frente O peixe se procria rapidamente O peixe nunca fecha os olhos Então existe essa tradição De se servir no peixe O gefiltefiche Ou algum tipo de peixe O que nós estamos apresentando aqui É uma alternativa Para o tradicional gefiltefiche E o ramadã É um dos cinco deveres Do muçulmano Né? Você tem o dever de peregrinar a Meca O ramadã e outros O que é o ramadã? Durante esse mês de ramadã Que seria o mês Em que Malmé recebeu Os mandamentos de Alá Para escrever o Alcorão Manda a tradição e a religião Que os muçulmanos Jejuem durante o dia Se abstenham de comer De beber água De fumar De ter relações sexuais Enfim Tenham uma vida Durante o dia De abstinência E ao final do dia Se faz uma refeição Chamada Al-Iftar Uma refeição leve Para que você possa dormir E encarar o próximo dia de jejum Agora Se a gente consultar O que se deve comer Em períodos Que você vai jejuar É recomendável Que você coma Uma comida Que tenha um pouco mais De tempero E principalmente Um pouco mais de sal Porque isso vai te fazer Durante o jejum Você vai reter mais líquidos E vai perder menos vitaminas E menos sais minerais E isso vai te ajudar A encarar melhor o jejum Então vejam que curiosa Esta única receita Vai servir para aquela semana Em torno do dia 15 Nós temos dias 15 e 16 O Pesach 17 a Páscoa E o Ramadã Vai estar correndo Temos uma pergunta É isso? Não? Se fizeram o sinal Achei que era uma pergunta Para esta semana Nós temos esta sugestão De receita aqui Tá? A nossa agunha O nosso caldo Deverá cozinhar aqui Câmera, vamos mostrar O nosso caldinho aqui Por 25 minutos Vocês não tem 25 minutos Para dedicar a minha live de hoje Vamos imaginar Que ele cozinhou por 25 minutos já Cozinhou por 25 minutos O que que eu vou fazer? Nos últimos 5 minutos Eu vou pôr rodelas de limão Vou dar uma molhadinha Experimentar E como eu desconfiava Precisa pôr um pouquinho mais de sal Então eu vou pegar o sal Vocês não façam isso com o dedo Que vocês vão queimar o dedo Mergulhe uma colherzinha E durante mais 5 minutos A gente cozinha Com limão Ok? Feito isto Vamos imaginar de novo Que passaram-se os 5 minutos O que que eu vou fazer? Vou pegar Vou pegar uma pinça E vou tirar Os grandes volumes O salsão Que já emprestou Seu gosto Para o nosso caldo Os limões Você até pode Na hora de tirar Dar uma espremidinha Nele Os limões E as folhas De louro Tudo isso Já emprestou Seu gosto Seu sabor Ao caldo E pode se despedir Dele Agora nós ficamos Com o caldo puro Com muito cuidado Nós vamos pôr Os filés de peixe Aqui Eu estou usando tilápia Eu recomendo Que você use Filés de peixe De carne firme E preferencialmente De rio Porque os peixes De rio Tem mais gordura E portanto Mais coloides Que são Exatamente É o líquido Que vai permitir Este caldo Se transformar Numa gelatina Agora nós vamos Cozinhar Esse caldo Deixar um tempo Ele cozinhando E eu vou contar Um pouco Essa história Para vocês No século X Na antiga Pérsia Foi escrito O primeiro livro De culinária Árabe Que se conhece Kitab Al-Tabik Pois esse livro Lá no século X Cita uma receita Chamada Caris Que são carpas Cozidas E servidas Na geleia Que resultava Quando elas esfriavam O coloide Dos peixes Dá essa consistência De geleia Os líquidos Na idade média Os cozinheiros De castelo Que precisavam Fazer Comidas lindas Para os seus senhores Descobriram Que o caldo De aves De carnes Ou de peixes Que eram Longamente cozidos Se submetidos A uma temperatura Fria Se transformava Em geleia E os aspics E as galantines Só foram cair No gosto Popular Das pessoas Mesmo Lá pelo século XX Só no século XX Como eu contei O pitid Essa receita Que é conhecida Como pitid Na Sérvia Como haladete Ou holedete Na Rússia Como pshá Na Polônia É tudo a mesma coisa E originalmente Ele era feito Com carne de porco Os judeus Por não poderem Comer porco Faziam Com o pé de vaca O pé O pezinho O tornozelo Da vaca Que tem muito colóide E posteriormente Com peixe O pé de frango Também dá Uma gelatina Maravilhosa E tem todos Esses nomes E como eu expliquei Logo no comecinho O governo A invasão turca Que bateu As portas Desses países Invadiu Alguns deles Misturou Todas essas receitas E o pshá O haladete Acabaram Virando Pitid Que é como Ele é conhecido Em turco E como ele chegou Na gente Entendido? Agora Nós vamos seguir A primeira coisa Que você vai fazer É com muito cuidado Você vai precisar Cozer Esses filés Por alguma coisa Como 4 minutos De cada lado É virar o filézinho E assumindo Que ele esteja cozido Assumindo Que ele esteja cozido Você vai pôr Num pratinho Vai pôr num pratinho Bonitinho Vai pegar uma colher Já põe ele Na posição dele Vai banhar O peixe Com esse caldo Tudo que você pôr aqui Vai virar gelatina Vai pôr um pouco Das cebolas cozidas E vai finalizar Com cebolas cruas Essa é a forma De servir o pit Pode pôr mais um caldinho Se você quiser Mais gelatina Pode pôr uns grãozinhos De pimenta Tem gente que ainda Decora isso Com cenoura Pimentão Tudo cortado Em palitinho Vai pegar isso Vai levar A geladeira Produção Vem o nosso peixe pronto E o teu resultado final Depois de uma noite De geladeira É esse aqui O peixe Coberto Vocês vão olhar aqui Tem uma fina camada De gelatina Cobrindo o peixe Estão vendo? E a gelatina Aqui em volta E um sabor Delicioso De peixe em conserva Que você serve frio Frio Pode servir com batatas Pode servir Normalmente serve com batatas cozidas O peixe frio Com a batata quente Como eu falei Tem gente que corta Pimentão Cenoura Tudo em palitinhos Decora em volta Enfim É isso Simples Rápido E atende As celebrações Das três grandes religiões Do mundo O catolicismo O judaísmo E o islamismo Vamos lá Produção O que se apresenta Por aí Vou registrar Algumas presenças Minha mãe Minha mãe Como vai minha mãe Tudo bom Luiz Camargo Luiz Bem vindo Mira Miroma Mira Prazer em tê-la Aqui conosco Gol de locador Oficial Olha Diego Sánchez Oi Diego Parabéns pelo aniversário Tudo de bom Guilmar Sibenberg Guilmar Bem vinda L Parra Prata Prata Bom termos aqui Evany Levi Nossa fiel espectador Evany Olha aí Uma boa alternativa Ao que Filterfish Pro teu seda Façam a receita Fotografem E me mandem Pra eu pôr No meu painel E aí O Diego Fala aqui Hum Que delícia De receita Isso é pelo Instagram Então Obrigado Diego Faz aí Você que gosta De cozinhar Faz aí Vamos agora Para o Vamos agora Para o TikTok Nesse momento Nós estamos Com 655 Curtidas E subindo Beleza Isso Temos a presença De algumas pessoas Que a gente vai registrar Aqui O Alain Oliveira Alain Bem vindo Que bom Tê-lo aqui Eu Jorge Eu Jorge José Maria 73 1810 Zé Maria Espero que você tenha gostado Da nossa receita De hoje J-Bastos 70 Bastos Bastos Bem vindo Prazer Tê-lo aqui E aí Pessoal Sugestões Sugestões Para o nosso Para os nossos Próximos domingos Pessoal do Insta Escreve no Insta Pessoal do TikTok Comenta no TikTok Se vocês Querem receitas Para os próximos Domingos Para a gente Preparar aqui Vamos dar um tempinho Para o pessoal Dar as suas sugestões Olha A Lúcia Gelman Tem uma pergunta Diga Lúcia Se tiver uma cabeça De peixe Pode colocar no caldo Para cozinhar junto Lúcia Eu estava Mordendo a língua Para não falar isso A cabeça De peixe Vai te dar Uma gelatina Maravilhosa Maravilhosa Mas aí Você vai ter que Fazer o seguinte Você cozinha Junto E tem que Coar o caldo Antes de pôr No prato Para apresentação Porque a cabeça De peixe Solta muito Pedacinho Mas é na cabeça Do peixe Que está a melhor Gelatina Sem sombra De dúvida O pessoal Fala muito De bochecha De bacalhau Ela dá Uma gelatina Espetacular Aliás Aproveitando A pergunta Da Lúcia Se um dia Vocês estiverem Com uma graninha Sobrando Façam essa Receita Aqui Com trutas Vocês vão ter Um sabor Simplesmente Único Único Só que a truta É cara Mas ela é um peixe De carne Extremamente delicada Que feito Dessa forma No curbuion Você vai sentir Integralmente O sabor Do peixe Junto com os temperos E especiarias Que a gente Colocou ali Sugestões Teve alguém ali No No tiktok Que sugeriu Que você fizesse Uma lasanha Uma lasanha Tradicional Clássica A princípio sim Podemos fazer Uma lasanha Por que não Vamos lá Que mais A gente tem aqui A presença Do vendedor Pitbull Professor Lupa Fala Lupa A gente ficou De conversar Você subiu Aparece aí Meu Que prazer em vê-lo Faz tempo E professor Um abraço E mais Lasanha ao leite Lasanha ao leite Ah Eu sei Que é uma receita Interessante Vocês querem Essa lasanha Com leite A gente faz Tudo bem Então Nós temos na fila Uma lasanha De Pesach Que é a mina Ou a maiana Pro próximo domingo E no outro domingo A lasanha ao leite Bom Pronto Vocês pedem A gente executa Podemos Estamos prontos Está dando a nossa hora Como prometido O nosso encontro Tem que durar 20 25 minutos Pra vocês Poderem aproveitar O domingo De resto Continuo publicando Bastante Ontem mesmo Publiquei Uma receita Do molho Putanesca No Tik Tok Que está fazendo Um sucesso Danado E acho Que vocês vão Gostar É uma receita Minuto Minutíssimo Acho que vocês vão Gostar muito A gente tem um pedido De um abraço Aqui Um abraço W.R. Quintino Mande um abraço Chefe Um abraço Quintino É vai um beijo Também Um beijo E um abraço Pro Quintino Pronto Aqui é assim Beijo e abraço Não custa nada A gente dá No atacado Lúcia Guilherme Está te desejando Hag Pesach Sameach É a forma Pessoal Para quem não conhece De desejar Uma feliz Páscoa judaica Hag Alegre Pesach Hag É festa Hag É festa Pesach É a Páscoa Sameach Alegre A Páscoa judaica Celebra A saída Dos judeus No Egito É E o mote Maior Dessa festa É que apesar Dos judeus Terem sido Libertados Da escravidão No Egito Nenhum judeu Será completamente Livre Enquanto existir Um escravo No mundo E é isso Que os judeus Têm que lembrar Nessa festa De Pesach Legal Aqui é Para a gente dizer Que nesse momento A gente tem 2.8 mil Curtidas No Tik Tok Para esta live Muito obrigado Pessoal 2.800 curtidas Que é me parecer Que vocês gostaram Da receita Que bom E quem não pegou A receita Desde o começo Quem não pegou A receita Desde o começo Vamos fazer Audiência rotativa Esse é o Nós Na Cozinha Essa live Vai ficar gravada No Youtube No Insta E no meu portal www.brenolernertudojunto.com.br Você entra lá no portal Tem a live Se você entrar no blog Tem a receita Passo a passo Com todas as suas quantidades Aliás Todas as minhas receitas Estão lá Tem um canal No portal Que chama Papo de Cozinha Com mais de 150 filmes De receitas rápidas Para você fazer E tem um podcast Onde eu gravo Historinhas Divertidíssimas Historinhas da culinária Como a que eu contei No TikTok Essa semana Da Birinjela Que aparentemente Vocês gostaram muito Tudo bem? Tudo bom? Podemos ir embora? Bom domingo! Boa Páscoa! Páscoa! Hag Bessach Sameach! E um lindo Ramadã Aos nossos irmãos muçulmanos Que a gente celebre Cada um na sua religião Que a gente honre a nossa história Honre o nosso passado Respeite as nossas tradições Beijão pra vocês! Estou indo embora! Fui! Bom, 64 diamantes Pode desligar Pai, como que eu posso? Eu não sei Obrigado Obrigado! Obrigado! Obrigado!